Olha, porque venceu nesta segunda-feira, ou seja, ontem, o IPVA 2022 para quem optou em fazer o parcelamento. Agora, Odai, quem não fez esse pagamento, por exemplo, tem a opção aí, consegue emitir uma nova guia pela internet, por exemplo, né, para conseguir quitar essa parcela? Consegue sim, Rude, essa é uma dúvida de muitas pessoas, quando perdem o prazo do parcelamento do IPVA, muitas pessoas acreditam que perdem o financiamento e tem que fazer o pagamento do valor restante integral, mas não, entrando no site, no detranms.gov.br, a pessoa consegue sacar a guia da segunda parcela, ela vai imprimir e fazer o pagamento normalmente, seja por aplicativo bancário, que no caso, se for feito hoje, só será contabilizado amanhã, por conta desse ponto facultativo municipal. Então, amanhã, para quem for aos bancos ou nas lotéricas, somente a partir do meio-dia, na parte da manhã, os bancos ainda estarão fechados, assim como as lotéricas. Então, amanhã, a partir do meio-dia, é possível, já com a guia impressa no portal do detranms.gov.br, fazer aí o pagamento desta segunda parcela. As demais parcelas vencerão no dia 31 de março, 29 de abril e a última no dia 31 de maio. Então, é importante ficar atento aos prazos, porque a gente sabe que sempre há cobrança de juros e por mais que sejam irrisórios, né, por um ou dois dias, isso dói no bolso, né? Ninguém quer pagar juros de documento, né, de veicular. E nós sabemos que veículos com fabricação de mais de 15 anos, as pessoas não precisam pagar. Assim também como tem, tem motocicletas com 162 cilindradas, né, para baixo, ou seja, até 162 cilindradas, também não precisam pagar o IPVA 2022, neste ano, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, amanhã, para quem não fez o pagamento, não precisa se desesperar, entra no portal, faz o pagamento da segunda parcela, fica atento aos próximos prazos aí também. E, claro, se a pessoa não recebeu em sua residência, verifique junto ao detran se é por conta dessa regra, se o carro tem mais de 15 anos de fabricação, se é porque a motocicleta tem até 162 cilindradas, né? Então, essas pessoas fiquem tranquilos. Quem não fez o pagamento, amanhã, aqui em Três Lagoas, a partir do meio-dia, tudo normal, comércio, agências bancárias, lotéricas, para quem não fez este pagamento. Rúdi? Valeu, Daia, obrigado, então, informação importante aí para os motoristas ou proprietários de veículos, né? Tem que pagar, não tem jeito. Obrigado, um abraço, viu? Vai pro La Carnaval, agora você tá liberado. Ah, não? É, não, tá liberado, né? Vai pro La Carnaval, Daia, agora tá liberado, pelo menos pra ser restinho de dia. É, não, tá liberado. É, não, tá liberado. é, não, tá liberado.